Olá, aqui é a Paula Barros e eu vou mostrar a caixinha de abril do Clube Vem Pra Nárnia. Então, vamos lá! Então, gente, além de mostrar a caixinha, eu tenho um comunicado a fazer, né? Vou falar logo. Devido a esses problemas aí de quarentena, de pandemia, nós vamos dar uma parada no Clube Vem Pra Nárnia. Já entregamos as caixinhas de abril, agora só falta entregar as do sorteio, que já foi feito, tá? No Instagram. Quem aí ainda não sabe, como eu falei, o sorteio foi feito no Instagram. Eu publiquei nos stories e agora estão nos destaques lá do Arroba Vem Pra Nárnia, tá? Então, é só vocês procurarem lá que vocês vão ver os ganhadores das duas caixinhas, da infância juvenil e da de adulto, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês as duas caixinhas de abril. Espero que passe esse problema todo pra gente continuar, né? Vamos ver o que vai dar. Eu também tenho vários projetos, né? Tem meus livros que eu quero investir bastante nele, estou escrevendo bastante. Principalmente agora na quarentena, já escrevi 80 páginas do livro 4 da série Mistérios. Tenho o meu livro pra publicar, Mistérios e Cupcakes, pela editora Coerência. Então, tem muita coisa aí planejada, estou planejando bastante coisa. Então, espero que a caixinha continue. Mas se não continuar, a gente vai continuar se vendo aqui no YouTube. Eu vou continuar fazendo resenha dos livros, vou continuar escrevendo os meus livros também. E estamos aí nesse meio, certo? Então, vamos lá. Então, aqui vem uma embalagem bem de época, né? Que fala, uma embalagem de época, um papel pardo. Então, aqui temos a caixinha infanto juvenil. Aqui nós temos um apontadorzinho. Então, aqui tem um estilo japonês, né? Que eu adoro, papelaria japonês. Então, assim, pra gente não conseguir ficar adquirindo coisas legais, itens legais, que a gente não pode sair, não pode fazer nada, fica difícil, né? Eu não vou comprar as coisas pra internet. Então, eu prefiro... Pra não fazer uma coisa de qualidade, eu prefiro não fazer. Então, a gente vai ter que esperar um pouco passar esses problemas aí sociais, né? Então, aqui temos um dado, né? Que naquela época o pessoal jogava muito com o dado. Então, foi legal colocar aqui. O pessoal não tinha esses jogos, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, o pessoal de época jogava com o dado. Aqui temos um corretivo. Aí, seria pra vocês mesmo, né? Tempos atuais. Aí, temos o chaveirinho do nosso asno fofíssimo, o nosso leãozinho. E aqui nós temos a poliana. Pera aí. Pera aí. Tá bem embaladinho aqui. Aí, temos aqui a poliana. Esse livro lindo, lindo, maravilhoso, gente. É fofinho, olha, fofinho. E ele é totalmente ilustrado. Aqui nós temos o nosso marca página, personalizado, como sempre. Aqui, como é pra menina, assim, mais menina, né? Aí, a gente colocou assim, sabe? Aquela época a gente colocava as roupinhas na bonequinha, olha que fofo. Tipo, pegava da Barbie, essas bonequinhas, a gente colocava roupinha, fofinho. Aí, aqui tem uns marca páginas também, junto. Pra gente marcar os livros. Muito fofinho. É de gatinho e tem... Aqui foi bem sortido, tá? Esse marca página. Aqui tem um gatinho e tem um menininho. Então, aqui, esse livro, gente, ele é muito legal. Ele é totalmente ilustrado, cheio de coisinhas. Olha um cupcake. Ó, tá vendo? Ele é muito fofo. Olha o gatinho. É muito, muito fofo. Você vai ler e fica saboreando com as imagens, né? Muito lindo. Então, ele foi escrito pela Eleanor H. Porter. Então, é um livro de época, né? Que o SBT adaptou pra novela Apoliana, mas é um livro de época. Aqui temos até a atriz aqui, que interpretou a Apoliana. Na novelinha do SBT. Ela escreveu aqui sobre o livro. O nome dela é Sofia Valverde. Acho que assim se escreve. Ela até escreveu aqui. Mas é um livro muito fofo, né? Não só pra criança. Eu adoro ler livro, assim, de conto drama, né? Da Apoliana, que ela é uma menina órfã que foi adotada. Foi levada pra tutora cuidar dela. E a tutora é muito horrível, muito péssima. Pessoa que não gosta de criança, não tem alegria no coração. E a Apoliana vai conquistando essa pessoa aos poucos. E todas as pessoas que moram ao seu redor, né? Os empregados. Aí tem várias coisas interessantes que ela... Tem essas relações com as pessoas, né? E com todo mundo que ela se relaciona, ela consegue trazer o lado bom de tudo. O lado bom das coisas. Então, esse livro é maravilhoso, né? Então, eu adoro ler livro assim. Você vai lendo e vai vendo as imagens. E é muito, muito fofo. Fiquei encantada com esse livro mesmo. Então, esse é o Infanto Juvenil do Clube de Abril. Então, agora vamos ao livro adulto, né? Livro de época tem que ter esse livro, gente. Porque não tinha jeito. Vamos lá. Primeiro aos brindes. Tem que dar uma abertura aqui. Porque eu coloquei o livro dentro. Tá bem fechadinho. Então, aqui nós temos uma bolsinha. E temos os mesmos itens, tá? Que eu não vou nem mostrar novamente. Temos um branquinho, temos o chaveirinho. E temos o dado. E temos essa bolsinha transparente. Fofíssima. Muito fashion. E aqui nós temos o nosso livro. Quem é? Quem é? Que livro de época? Julia Quinn, é claro que podia ser, né? Esse é o livro novo. É lançamento da Julia Quinn. História de um grande amor. Ele é da trilogia Bevelstoke 1. Então, aí teremos mais dois livros que ainda estão sendo lançados dessa trilogia. Tá? Então, é o livro novo dela. Muito lindo. Aqui nós temos o nosso marca página também, do clube. E aqui, gente, olha que fofura que temos aqui. Aqui temos um encarte com vários desenhos sobre o livro. Aqui temos a biografia da Julia Quinn. Aqui são cartões postais. Aqui são os outros livros que vão ter da trilogia, tá vendo? Ó, já estão pra ser lançados. Aqui é tipo um cartão postal. Então, temos três, ó. Um de cada livro. Porque esse aqui é desse, ó. Tá vendo? E aqui a biografia da autora e aqui falando, mostrando os livros. Então, achei muito fofo, maravilhoso, lindíssimo. E é isso aí. Olha esse livro. Que coisa linda também. Olha isso. Muito, muito fofo. Julia Quinn arrasa, né? História de época é com ela mesma. Não sei quantos livros ela publicou, mas foram muitos mesmo, né? Eu já li alguns dos Bridgestons e achei muito interessante, muito legal e cômica a história. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, infelizmente, a gente não vai ter a caixinha de maio. Vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Então, por enquanto, o nosso clube está pausado, suspenso, tá? Quem assinou já mandou os comunicados. Está suspensa a assinatura. Mas aí, quem sabe, futuramente a gente retoma, né? Vamos ver aí depois desses problemas todos, tá bom? Mas o nosso Vem Pra Nália Continua, nosso vídeo literário, sempre falando resenhas de livros. O nosso canal também, sempre falando sobre os livros. Trazendo resenhas interessantes pra vocês, né? E também no Instagram, no Twitter. Me sigam lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é isso. Muito obrigada por terem participado, por terem se empenhado aí nos sorteios. Espero que vocês continuem nos seguindo. E a gente está sempre trazendo novidades, tá bom? Continue inscrito no canal. Não se desinscreva, por favor. Continue inscrito. Dá força pra gente chegar nos mil inscritos pra gente poder sortear o Kindle, tá? Continua o sorteio do Kindle assim que chegar nos mil inscritos aqui no canal do YouTube. É só entrar lá no arroba Vem Pra Nália e ver as regrinhas e participar do sorteio. Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!